E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo meu aqui pro canal e dessa vez eu quero começar essa micro série de desafios legais aqui que, bom, faz tempo que a gente não anda fazendo e o desafio de hoje é o lendário ATP, né? Aceitando todas as propostas e a gente só vai poder contratar jogadores das equipes que compraram nossos jogadores lembrando que não pode ser o mesmo que a gente já vendeu, tá bom? Então vamos ver, fizeram proposta aqui pelo Ralandinho, é lá para o Real Madrid, 110 milhões estará nos deixando Também recebemos uma proposta aqui pelo Sérgio Gomes para ir lá para a equipe do Leganês por 10 milhões, também vai estar nos deixando E assim meus amigos, eu vou fazer o seguinte, eu vou gerar uma roleta e vamos vender mais 3 jogadores, tá bom? E aí a roleta vai decidir, lembrando que como eu já disse, a gente só pode contratar dos times que compraram nossos jogadores Então vamos lá para a roleta Vamos lá galera, estamos aqui com a roleta, eu não lembro o que eu tinha dito, mas enfim, né? Eu vou girar 5 vezes e serão 5 que a gente irá vender, então vamos lá, girando pela primeira vez Vamos para ver qual o primeiro jogador que a gente estará vendendo, meus amigos E é o... hum, esse aí, opa, calma, lá vai, e girou um pouquinho Não, infelizmente é o Phil Foden, meus amigos E vamos lá, girando mais uma vez, infelizmente a gente já perdeu o Foden Vamos ver quem é o outro que a gente irá perder aqui Hum, mas a gente está perdendo só os bons, né, gurizada? Laporte é o próximo que estará nos deixando Vamos lá, girando pela terceira vez Já deixaram 4 jogadores em nossa equipe, mas na roleta apenas 2, tá? Foden e Laporte E vamos ver qual o outro, mano, a roleta está pegando pesado com a gente Não, Stones eu acho que é um pouquinho mais tranquilo Tchau, The Rock E vamos lá, girando pela quarta vez, meus amigos Vamos lá A gente já perdeu inúmeros jogadores, tá? É o nosso jogador de número 6, mas... Hum, mas para a roleta é o jogador de número 4, meus amigos Que é Ederson E vamos lá, girando pela última vez Para a gente ver qual jogador que a gente, infelizmente, estará perdendo Olha, já perdemos inúmeros, né, gente? Até travou o cérebro E Gundogan Bom, pelo menos continuamos com o Debruninho Bom, gurizada e vamos lá Vocês viram que, infelizmente, a gente vai ter que vender nosso Phil Folding aqui Gundogan é outro que também irá nos deixar Infelizmente, né? Stones também estará nos deixando, minha gente Ederson também é outro que vai estar deixando a gente Bom, e o último dos jogadores que ficou faltando a gente vender É o Laporte aqui Então ele vai nos deixando Indo lá para a equipe do Bayern E, bom, as seguintes equipes a gente poderá contratar Bom, e vocês podem ver que a situação aqui não está bacana A gente precisa contratar zagueiro, goleiro, um atacante, quem sabe um meio-campista, né? E, bom, vamos pegar aqui, lá do Bayern de Munique, o nosso Manuel Neuer Ele que também é baratinho e é um espetacular goleiro Tá bom, gente? Então vamos lá Neuer vai vindo para cá E, galera, Thiago Silva vai vindo para cá Bom, eu estou dando uma economizada por enquanto Porque eu quero contratar um atacante bala E um meio-campista muito bom também Bom, aqui a zaga já deu uma melhorada Agora falta o meio-campo e o ataque Bom, e não tinha como não ser ele, né? Vindo lá do Real Madrid Karim Benzema por 82 milhões Ele é espetacular, meus amigos E, meus amigos, estarei comprando aqui o Juan Minson Vindo lá do Tottenham da massa, né? E é nosso E, galera, estarei trazendo aqui com o Man, tá bom, meus amigos? Só para explicar para vocês a situação É que eu não tenho obrigação de trocar o mesmo número de jogadores, tá? Apenas contratar E não é obrigatório Meu Deus, travei o cérebro aqui Não é obrigatório E não é obrigatório ser um por um, entendeu? Bom, e assim ficou o nosso time Vamos estrear aqui na Supercopa Para cima do Liverpool E vamos ver se dará bom, né, meus amigos? Esse time aqui que a gente montou E vamos lá, meus amigos Autorizo ao árbitro, bola rolando Já vem pênalti para Mohamed Salah cobrar É 1x0, é para o Liverpool E é, meus amigos Vamos ver se esse nosso time vai dar bom Lá vem Benzema Batendo é gol É a do Manchester City, meus amigos Vamos que vamos Para cima deles E a singulizada Lá vem mais um ataque nosso Calma lá, 18 minutos Juan Minson com a bola Ele vai recuando A bola para Benzema Benzema, o craque passou de novo para Son Son Hum, tá complicado Mas chutou daí mesmo Para a defesa do goleiro Alisson É, meus amigos Que jogaço E assim, qual o próximo time que vocês gostariam de ver? Deixe o like, se inscreva E eu vou lançar um desafio para vocês Ih, lesão de Neuer Aí é sacanagem com a nossa cara Neuer devidamente substituído Vamos lá para o segundo tempo Calma, e Darwin Nunes A gente está aí perdendo de 2x1 Cara, e esse baita timaço Conseguindo perder, tá? O desafio eu falo para vocês no fim do vídeo Tá bom, minha gente? Então vamos lá É isso aí É 2x1 E cara, pô Eu estava achando que a gente ia atropelar, né? E o Liverpool aí vai levando a vantagem Meus amigos A gente consegue Ortega, né? Goleirão reserva Se manteve E está aí assumindo a titularidade Lá vem o Liverpool Novamente, meus amigos 84 minutos E a gente não consegue Vai vir Darwin Nunes E boa Ortega na defesa Vamos lá, meu citão Para fazer um gol Para levar o jogo para a prorrogação Pô, isso é um absurdo A gente teve só duas oportunidades Mas enfim Esse nosso time aí Não deu muito certo, galera Deixe nos comentários Qual o próximo time que vocês gostariam Que eu estivesse trazendo aqui A gente se vê na próxima Deixa o like Se inscreva Fui, galera Tchau